As obras para a construção da Arena Multiuso de Pato Branco começaram oficialmente em janeiro de 2023. Nesta cerimônia, realizada em maio do ano passado, foi sancionada a lei municipal que deu nome à Arena, Cláudio Petrikoski. Contou com a presença de amigos e familiares do empresário, além de lideranças políticas. Esta semana, a construtora responsável pelas obras deu início à cobertura da Arena Multiuso. O prazo determinado para a conclusão é de até 18 meses. De acordo com o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, até o mês de junho, a Arena será inaugurada. Até o máximo no mês de junho, nós vamos estar com ela inaugurada com certeza. Quero dizer a vocês, gente, que a gente está olhando coisas diferentes para a Arena. Ela vai ter, por exemplo, aqui, quando você vê os grandes estádios, aquele LED de 80 centímetros, vai ser todo ele ao redor, com LED, em cima dos painéis de LED também. O que se passa embaixo vai passar nos LED em cima. Uma coisa totalmente diferente, aquele incentivo à torcida, como tem no campo do Atlético, também vai ter aqui. Então, a gente está cuidando para fazer uma Arena, sabe, maravilhosa mesmo. Que nós vamos honrar o nome do Cláudio Petrikoski, que tanto ajudou, tanto ajudou a desenvolver os esportes batubranquenses. E nada melhor que ter uma Arena à altura do nome dele. A Arena terá capacidade para até 5 mil pessoas e será palco dos principais eventos esportivos do município. O investimento inicial é de R$ 27.277.000,00, 5 milhões recursos do governo federal e os outros 22 milhões do município.